E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara! Existem algumas séries por aí que já foram acusadas de cópia diversas vezes. Tipo How I Met Your Mother já foi acusada de copiar a série Friends dos anos 90. The Vampire Dyers de 2009 foi acusada de copiar Crepúsculo de 2008. Enfim, quem é que copiou quem? E por que as acusações? Qual é a semelhança das séries? A gente vai contar tudo pra você no vídeo de hoje do Projeto Corneta. E como é ser a semana especial de férias, com vídeos todos os dias, se você é um corneta de carteirinha já clica no like desde agora, porque a meta é bater 10 mil likes em cada vídeo. Se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo e quer continuar vendo o Projeto Corneta todo dia no YouTube aqui, na semana que vem também. Então clica ali e ativa o sininho pra não perder nada, mano. Seu apoio é muito importante nessa semana. Oi, Lavínia! Oi! Tudo bem? Sim! Obrigado por ter atendido minha ligação. Pessoal, a Lavínia tem um fã clube do canal, sigam lá que é muito maneiro. Oi, Ju! Oi! Tudo bem? Manda um beijo aí pro pessoal. Beijo, pessoal! Pessoal, acabei de falar com duas inscritas super queridas lá do canal. E, mano, se você quiser que eu te ligue em um próximo vídeo dessa semana, então segue lá no meu Insta que tá aqui na descrição que você pode ser a próxima pessoa que eu ligo e aparece aqui no vídeo. Segue lá, mano. Só ficar esperando, tá? The Vampire Dyers vs Crepúsculo. Se tem uma série que é acusada de copiar um filme muito famoso, essa série é The Vampire Dyers. Tudo bem que só porque é de vampiro não significa que seja igual, né? Mas existe uma cena nas duas produções que você fica... Opa, parece que alguém copiou alguém! O que você é? Há quanto tempo você... Tenho 17 anos desde 1864. Então vamos lá, né? Vamos analisar. The Vampire Dyers foi lançado em 2009 na TV, enquanto Crepúsculo foi lançado em 2008 no cinema. Sendo assim, quem que copiou quem? Errado! Não foi Vampire Dyers. Porque Crepúsculo, apesar de ter sido lançado primeiro no cinema, o livro foi lançado só em 2007. Já o livro dos Diários de um Vampiro foi publicado em 1991. Ou seja, eu acho que o Crepúsculo deu uma copiadinha na mitologia do The Vampire Dyers. Botaram ali na máquina de xerox, né? Stephanie Meyer, sua safada copiadora. Geração Brasil vs Breaking Bad. Tudo bem que Geração Brasil não é uma série em si, né? Mas tem uma cópia ali que é copiada. A novela Geração Brasil de 2014 foi acusada de copiar uma cena de Breaking Bad de 2008. Nessa novela aí exibida em 2014, tem um personagem que finge deficiência pra enganar uma outra personagem. E pra se comunicar com ela, ele usa um sininho. Calma, meu amor, calma. Toma o seu remédio, já vai passar. Calma, você não pode estar assim tão agitado. Calma, calma. Por favor, eu não sei mais o que falar. Tá tudo bem? Não. Você ainda quer continuar a falar com essa moça? Que nem o personagem Hector Salamanca de Breaking Bad. Depois dessa acusação bizarra viralizar na internet, o próprio autor da novela Geração Brasil admitiu que ele deu uma leve, bem de leve, só uma leve punidinha em Breaking Bad, né? Só um pouquinho, né, que ele pegou. How I Met Your Mother vs Friends Caramba, mano, essa aqui é polêmica. Eu já tô até vendo aqui nos comentários, galera. How I Met Your Mother é melhor! Friends que é melhor! Ah, mas vá comer um peru! Mas existem algumas coisas muito semelhantes em How I Met Your Mother que também tinham em Friends. Já que How I Met Your Mother lançou em 2005, e Friends lançou nos anos 90 e terminou em 2004. Tipo, nas duas séries, existem um personagem no grupo dos amigos, no caso de How I Met Your Mother é o Barney, onde os amigos não sabem qual é o emprego dele, só é revelado no final da série. Assim como o Chandler, em Friends, ninguém sabe o que ele faz da vida. Kids, and all the time we knew Barney, there was one question he would always answer the same way. Seriously, what is it that you do? Please. Okay, seriously, what do you do for a living? Please. Nas duas séries também, os personagens principais, no caso de Friends, o Roz, e no caso de How I Met Your Mother, o Ted, depois de largarem os empregos deles, se tornam professores, e os dois acabam namorando uma das suas alunas. Aí existem várias outras comparações, que eu já acho que é mimimi, entendeu? Tem coisas que acabam sendo muito parecidas em qualquer série, vem de você escolher qual é a sua favorita. A minha é... Avenida Brasil vs. Revenge. A gente tem aqui na lista outra novela que foi acusada de cópia, mas essa aí tá perdoada, porque Avenida Brasil era muito legal, lembra lá do... Oi, 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 é pra quebrar, Kuduru, vamos dançar, Kuduru... Em Avenida Brasil, pra quem não lembra, a personagem Nina quer se vingar da caminha, que foi acusada de assassinar o pai dela quando era pequeno. E a mesma coisa acontece em Revenge, onde a Amanda, a personagem principal, quando ela cresce, ela quer se vingar de uma outra mulher que matou o pai dela quando ela era pequena. Onde mais isso aconteceu? Exatamente! Caminho das Indias! Até Caminho das Indias tá copiando... Não, mentira, mentira. Assim como em Revenge, a Nina sempre foi apaixonada pelo Jorginho. Já a Amanda era apaixonada pelo Jack, e isso traz confrontos pra trama. Olha, Avenida Brasil até pode ser uma cópia, mas Revenge não tem a... Oi, 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 oi... Não tem. Stranger Things vs. Montauk Montauk é um curta-metragem lançado em 2012, que conta um pouco sobre experimentos feitos em laboratórios americanos. Já que tanto Montauk quanto Stranger Things são baseados nos mitos que os Estados Unidos faziam experiências em crianças lá nos anos 70 e 80. E esse Montauk foi premiado em 2012 lá no Festival de Cinema de Hamptons. Você lembra o que aconteceu em Hamptons? As branquelas! É, eu tenho uma teoria que na verdade quem copiou foram as irmãs Vandergels. É... É boa, né? Gostou? Eu disse gostosas, quis dizer cebosas. Em Stranger Things a gente tem o personagem Will, que desaparece. E em Montauk a gente também tem um menino que desaparece. E um monstro sai de um portal de outra dimensão. Assim como os Demogorgons em Stranger Things. Além de que em 2014 os irmãos Duffer venderam a ideia de Stranger Things com o nome de Montauk pra Netflix. É... Pesado o negócio, né? Mas a verdade é que além da premissa de alguém desaparecendo, não tem nenhuma outra semelhança em Stranger Things e Montauk. Só isso. Só que é óbvio que o criador do curta-metragem ficou pistola e acusou os irmãos Duffer, né? Cara, você conhece mais alguma outra série que foi acusada de copiar outra? Comenta aqui pra gente fazer uma parte 2, tá? Não esquece de deixar o gostei aí pra gente bater 10 mil likes se você tá gostando de vídeos todos os dias. Confere também o nosso último vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que tá muito maneiro, mano. Confere aí nossos conteúdos. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!